Por isso é que você vai atrás do William Fora! Partiu! Por bem, trailerandos, adeus a Tiradentes depois do nosso sarau literário Agora é a hora da gente partir para Ouro Preto Vambora e vamos levar vocês juntos de carona Vambora! Então é isso pessoal, tamo aqui no comboio, tamo todo mundo com rádio, mostra o rádio aí Tamo com o radinho, então a gente se comunica, qualquer coisa, precisa parar, fazer um xixi, abastecer ou só na fofoca, só na resenha, tá todo mundo aí ligado, tá muito divertida essa expedição, né não Diana? É, é isso aí Tá muito legal, muito bacana mesmo E vocês vêm com a gente, vambora, vamo para Ouro Preto, vamo, 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 vamo Agora você pense no abastecimento, olha o evento, olha o evento Isso aqui vira bagunça, não pode, vira bagunça Os caras dizem, vão abastecer, abastecer uma hora, fazendo bagunça no posto Você precisa abastecer ou não? Eu vou completar, né? Eu sempre, meu nome é completo Já que tá aqui Meu nome é completo Porque o Geraldo, aquele lá, sempre que a gente fala, Geraldo tá pronto? Meu nome é pronto, então virou Geraldo pronto Agora eu sou completo, vai abastecer, meu nome é completo Fernanda calibrando o pneu Geraldo tô pronto Abastecendo William bicu ali E a Paula não se sabe E onde a gente chega, a gente causa Elisa, se você conseguir um sinal em algum lugar aí, tenta colocar Vila da Chapada no Maps ou no Google Porque nós vamos, o câmbio é do lado da Vila da Chapada Só pra confirmar se é no mesmo lugar Então, a localização deve tá ok, porque foi levantado o Neves mesmo no computador Chegamos, chegamos E depois, no camping, Chapada de Ouro Preto, Chapada do Xará Que que foi, eu desesperada? Falei pra você segurar que é ruim de fazer a curva Quem tá dirigindo? Hã? Você Quem não quis dirigir? Porque eu ofereci Então, Chito Chitos Lá lá Bora Os procedimentos de encaixe aqui Achei que você Achei que você ia for de ré lá Achei que você foi de ré lá É que o meu tomo tá pra cá É, tem que pensar no seu tomo Ó, tão brincando agora de quebra-cabeça Como nós vamos encaixar todo mundo aqui Estalados no camping da Chapada do Xará Estar aqui em Ouro Preto Todo mundo terminando de montar o campamento Eu também queria arroz e feijão E? Vamos lá E pra ele já puxar uma mangueira de água Aqui o camping é bem É... Roots Raiz Então, vão puxar uma extensão com energia Vão puxar uma mangueira de água Vão fazer um Um uso coletivo aí Só pro básico Mas é lindo É... Realmente é... Rodeado pelas montanhas Estamos A 15 km do Ouro Preto Hoje nós vamos Em Mariana à noite Pra ver se a gente consegue pegar o show lá E é só diversão Só alegria Isso aí Nossas gambiarras de água Essa água vem lá do camping E aqui nós distribuímos pra todos os trailers Ó... Pra cá Pra lá Pra aqui Tudo com... Adorei, hein? Por isso que é legal levar conexão sempre Aqui... Houser E o Weekend E... Como que ela chama mesmo? É aqui... Alito de Cidade Ninguém ficou sem luz aqui Nossas gambiarras de água Que ele vai descobrir Meu Deus do céu Pra ver que o Fábio passou isso Você sofreu... Vai gerar onde? Você vai já pegou Pode pôr Só acabei O que vocês jogaram? O que vocês jogaram? O que vocês jogaram? O que vocês jogaram? Não É... Será que essa fagulha não vem aqui? Não vem É... É... Não, daqui a pouco calma Que é só as coisas aqui Vamos pôr umas coisinhas Eu vou recolher um pouco Pra comer Olha o nosso Tá muito mais próximo que o Béu Põe um bilhete proibido pegar fogo Então galera Agora... Nos instalamos Fizemos um almojanta coletivo O povo tomou umas E... Estão... Meio de bode Uma parte vai pra Mariana Ver o show Festival de inverno Ver o som deles Essa vai ficar por aqui Uma fogueirinha Curtindo o camping E a gente... Eu mostro Mariana à noite No festival de inverno Já, já Traz pra nós marshmallow Vocês querem marshmallow? Quem? Vai ser incrível se tiver Só pra quem merece A gente merece Você tem marshmallow? A doido Chegamos Mariana Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Vou filmar o nosso cara de bunda aqui Olha o nosso cara de bunda Bada Bota aí Diana O que aconteceu? Chegamos aqui na praça O pessoal tudo montando palco Aqui ó Nós procurando aqui O tal do show E... Não tem nada Ninguém sabe, ninguém viu Tá na programação Tá certo, é hoje Mostra a programação aí Bom, vamos dar um cruise aqui Pra vocês não acharem Que nós tá variando Ficando doido Pera aí Ó Vou jogar aqui Quarta-feira Dia 20 Praça da Sé Aqui é a Praça da Sé Essa é a praça Lá tá o palco Hoje deveria ter quem? Cadê, cadê? 27, olha lá Pera aí Pera aí E a pênis Pera aí Pera aí Praça Pera aí Pera aí Praça Pera aí Vou nem falar nada, vou nem falar nada, não vou nem falar nada, olha a cara de êxtase, de alegria. E o meu amor vai ao meu lado, eu esqueço a insegurança, e os perrengues do caminho, eu nunca estou sozinho, eu nunca estou sozinho. Clube Irmãos da Estrada, a gente trabalha e você se diverte.